Boa tarde. Olá, boa tarde. A sua palavra é um dos milagros adversários da Cábrea. Queria-me dar a sua opinião sobre o jogo de fazer um balanço? Ok, boa tarde. Uma análise ao jogo. O Félio Guerras foi bastante superior a nós na primeira parte. Entrou muito bem no jogo. Primeiro também o adversário, que fez um golo, teve várias oportunidades de perigo. Nós depois, a meio da primeira parte, mudamos alguns comportamentos ofensivos. A equipa acabou por se sentir melhor. Tivemos mais bola. Quando tivemos mais bola tivemos menos ansiosos, menos erros. Mas mesmo assim não conseguimos criar muitas situações de perigo. Temos uma ou outra que na cara do golo, ou em frente ao guarda-redes não conseguimos fazer golo. Não fazendo golo fica difícil. Na segunda parte, procuramos atacar mais a profundidade. Procuramos ter mais gente entre linhas. Ao início não estávamos a conseguir isso. Depois, para o fim, acho que conseguimos. Ganhamos faltas também. Temos ali também duas ou três ocasiões de golo. O Félio Guerras também tem, porque tem bons jogadores. Tem uma boa equipa. Tem qualidade individual. Tem qualidade coletiva também. Fez um jogo que tinha que fazer. E nós acabamos por empatar. Um ponto. Criamos os três pontos. Um ponto. Não estamos contentes, mas estamos vivos. O que é que se passam nos primeiros 15? Os primeiros 15 demoramos muito a entrar no jogo. Temos ali duas ou três más recepções. Duas ou três erros individuais. Depois, aquela ansiedade inicial. Se calhar um ou outro subiu da bancada que não ajuda. E a equipa acabou por sentir um pouco isso. E acabamos por ficar um pouco perdidos no jogo. Queríamos ter calma. Queríamos ter bola. Muitas vezes mesmo com bola estávamos a acelerar o jogo quando devíamos ter essa calma. Não a conseguimos. Sofremos o golo. E esses 15 minutos foram complicados para nós. Que acabamos por sofrer. Mas depois acabamos por corrigir. Acho que equilibramos o jogo. Até temos um ou outro lance em fronte ao guarda-redes. Não conseguimos fazer golo. Mas nós temos que olhar para este jogo. O segundo jogo que marcamos no fim. Há também, apesar de muitas vezes estarmos em desvantagem do resultado. Muitas vezes as coisas não estarem a funcionar para o nosso lado. Continua também este espírito de até ao fim lutarmos. E por isso é essa a mensagem que eu queria deixar passar aqui. Que foi demonstrada ou que foi passada aqui também pelos jogadores. Que apesar das coisas não estarem a correr bem. Mesmo no jogo. Ou não estamos por cima do resultado. Há uma vontade enorme de alterar o rumo. Há uma vontade enorme de empatar neste caso. Como foi na Covilhã. Como foi aqui. Portanto isto prova que ainda estamos vivos. Há menos jogos. Menos pontos em disputa. Mas compete-nos a nós agora. Trabalhar para no próximo jogo aqui com Lourosa. Ver só entre as suas três pontos. Precisamente. Estão a cinco pontos com Lourosa. Estão a seis pontos com Lourosa. Estão a seis pontos com Lourosa. Estão a nove pontos com Lourosa. Assim se corporizam os estamos vivos. Os 15 pontos que ainda temos em disputa. Ainda jogamos com o Lourosa. Jogamos com o Braga V. Jogamos com a Alverca. Jogamos com as equipas que estão acima de nós. Também elas vão jogar entre elas. Portanto sabemos que está mais difícil hoje do que estava antes do jogo. Sabemos disso. Mas não atiramos a toalha ao chão. Não desistimos. Porque é isso. Enquanto for possível. Nós estamos aqui para lutar. Para trabalhar. E para dar a cara. E para assumir as responsabilidades depois. Ministro. José Lima, TVAC. Isto era quase um jogo de seis pontos. Porque perdemos que o Felgueiras desapareceu muito da luta pela subida do Pleu. Que é ocupado por Lourosa. Que só entra em campo amanhã. Considera que este golo no final. Pode dar aquela motivação que é preciso para no próximo jogo entrar mais forte? A motivação é. Sim. Este golo coloca-nos ainda na discussão. Coloca-nos na discussão. E certo. Se hoje, como disse bem. Se nós téssemos perdido o jogo. Seria muito mais complicado. Não perdendo. Está mais difícil do que estava. Mas. Não nos resta continuar. Continuar a trabalhar. A motivar estes rapazes. Nós também todos. Temos que dar continuidade ao trabalho. Porque acreditamos no trabalho que está a ser feito. Acreditamos em tudo e em todos. E portanto não vamos agora de forma nenhuma atirar a toalha ao chão. Desistir. Porque essa palavra não entra aqui. Por isso é que estava a dizer há pouco. Enquanto olhamos para a tabela classificativa. Temos ainda cinco jogos. Quinze pontos. É possível. Vamos continuar a lutar. Vamos continuar a trabalhar com todas as forças que temos. Mudo o sistema. Na segunda parte. Passou o 4-3-3-4-4-4-4-2. Isto é um sistema em que pode fazer uma agência. Que já o utilizou. Mas é um sistema que poderá eventualmente utilizar de início em algum jogo. É algo que passa a qualquer coisa. Nós ao longo do jogo fomos usando algumas dinâmicas que temos vindo a treinar também. A termos vários planos se o jogo não estiver a correr bem. Fomos usando isso. Acabamos num 4-4-2. Mas com também depois o Aloysio a estar na frente. Para termos um jogo mais direto. Porque também tínhamos que arriscar. Tínhamos que procurar o golo. Tínhamos que colocar a bola perto da valesa do adversário. Mas fomos usando várias dinâmicas dentro da mesma estrutura. Ou dentro de estruturas diferentes. Fomos usando várias dinâmicas para realmente conseguirmos criar perigo no adversário. Porque inicialmente o jogo não estava de forma nenhuma a resultar. E essas dinâmicas que vamos trabalhando são sempre dinâmicas ou planos. Para conseguirmos pelo menos criar mais perigo ao adversário. Acho que conseguimos isso. E no fim conseguimos este golo que nos permite continuar vivos. Eu só vou perguntar, ministro, que na primeira parte há um lance que marca a primeira parte de ter dado empate à altura académica. Não sei se o ministro já teve a oportunidade de ver o lance. Não sei até que ponto esse lance dando penalti não poderia alterar aquilo que é o jogo. Até porque a académica possuiu a resposta rápida que precisava. Apesar do Calgary ter estado muito melhor na inicia da primeira parte. Mas talvez aquele lance foi editado. Eu ainda não tive a oportunidade de ver esses lances. O jogo acabou há pouco. Estivemos ali a fazer um treino. Estive ali com os jogadores também. Estive ali com eles no treino. Ainda não vi esses lances. De onde eu estou não sei se é a grande parada ou não. Parece-me que há ali um contacto de guarda-redes com o jogador. Mas pronto, estou acreditando que não é. Com o VAR, o árbitro acabou por não marcar. É claro que esses lances depois, se é a penalti, eu posso decidir. Mas acho que não é por aí. Não foi marcado. Não foi marcado. Estamos também a crer um lance em frente ao guarda-redes que não fizemos golo. Temos uma outra oportunidade que podemos ter feito. Não fomos eficazes na finalização que temos de ser também. Muitas vezes estes jogos. E se olharmos um pouco para a Liga 3, também temos esse padrão. Muitas vezes a eficácia é que numa oportunidade de fazer um golo, duas oportunidades de fazer um golo. E nós precisamos às vezes de muitas oportunidades para fazer um golo. Tem sido isso. Mas no fim a equipa tentou tudo. Mesmo agora no lance do golo com o Carlos lá. Mostra que queríamos marcar. Havia uma vontade enorme de marcar. Conseguimos marcar. Ainda é possível. E portanto não vamos desistir. Nem vamos assumir para o lado também. Vamos assumir as responsabilidades. E a nossa vida é essa. A nossa vida é hoje já levantar a cabeça. E sabermos aquilo que... Identificar aquilo que fizemos menos bom. Porque temos que melhorar isso. E agora estarmos de cabeça levantada. Porque o próximo jogo sim é uma final. É uma final muito importante para nós. Se queremos subir na tela da classificativa, teremos de vencer esse jogo. E sabido, há três meses que a equipa não dá um bocado. Isto naturalmente é algo que preocupa. E o que é que se sentiu hoje por parte dos adeptos? O que é que se sente da equipe? Sim, é verdade. Não ganhamos. São factos. Não tem sido fácil aqui em casa. Em relação aos adeptos, eu compreendo claramente a frustração dos adeptos. A insatisfação. Compreendo. Nós também estamos insatisfeitos. Estamos frustrados. Queremos muito vencer. Queremos vencer este jogo. Queremos ter mais pontos na tabela classificativa. Entendo os adeptos. Claramente que entendo os adeptos desta insatisfação final. Porque também eles vieram aqui. Queriam ganhar o jogo. Também nos apoiaram até ao fim. Estão insatisfeitos. Nós também estamos. É natural. Porque todos nós, mal era. Todos nós queríamos vencer este jogo. E queríamos que a académica tivesse mais... Com mais pontos. Mas percebem a satisfação, claramente. Está? Ok. Obrigado.